Música SIT! 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 Não, não, não. Come on. Come on. Não. 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 Sit. Sit. What? Hello. Sit. 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 So eine Pappnase. Ok, eu tenho. Ei, ei, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Em peaced de uma foto. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, não, não. Ai... Não, 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 não. 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 Não, não.